Eu ia atender antigamente com crânio sacral, o paciente entrava num processo de incômodo e ele travava o contexto de mostrar e evoluir no atendimento. Ele não saía do atendimento, não evoluía. Ou ia atender com micro, por exemplo, chegava em um determinado ponto que o paciente não fala mais nada, não encontra mais nada, não desabafa mais nada. Ou se eu vou conversar com o paciente, se eu falo com ele, às vezes não, começa a entrar na negação em um determinado momento, porque entra numa trava simpaticotônica. Então quando a gente vai conversar com o paciente para tentar tirar dele essa origem emocional desse sintoma, é preciso que ele esteja aberto, esteja pronto para falar sobre aquilo. E se você toca em algum assunto que você percebe que ele entra em simpaticotonia, muda o foco. Muda o assunto, trabalhe com outra coisa por hora para que ele possa voltar a relaxar e depois tu volta.